Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso sétimo dia da trezena milagrosa em honra a Santo Antônio de Pádua. Eu sou a professora Milene e você está no canal da Capela da Sagrada Face. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para você colocar as intenções do seu coração para essa trezena. Oração preparatória Meu glorioso Protetor Santo Antônio, humildemente prostrado aos vossos pés, ofereço-vos estas orações para que me alcanceis da Divina Majestade o perdão dos meus pecados, as virtudes cristãs que praticastes em grau tão heróico, a santa perseverança final e a graça particular que especialmente solicito de vós se for conveniente, completa e absoluta conformidade com a vontade de Deus. Fazei, Santo Glorioso, que nestes dias consagrados a vossa honra, como em todo o tempo de minha vida, eu me conserve sempre na graça e amizade de Deus, que dele nunca me aparte pelo pecado, e que, enfim, tenha graça de o amar e gozar em vossa doce companhia na glória eterna. Assim seja. Amém. História Durante uma pregação, cujo tema era a Eucaristia, levantou-se um homem dizendo Eu acreditarei que Cristo está realmente presente na hóstia consagrada quando vir o meu jumento ajoelhar-se diante da custódia com o Santíssimo Sacramento. O santo aceitou o desafio. Deixaram o pobre jumento três dias sem comer. No momento e lugar pré-estabelecido, apresentou-se Antônio com a custódia e o herege com o seu jumento, que já não aguentava manter-se em pé devido ao forçado jejum. Mesmo meio morto de fome, deixou de lado a apetitosa pastagem que lhe era oferecida pelo seu dono e se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. Oração Oração Ó pacientíssimo santo, que tão ardente conservastes o desejo de sofrer por Jesus, para vos conformar com ele, rei das dores, dignai-vos alcançar-me paciência, para que eu suporte as tribulações, obtendo merecimento e glória no céu. Como me sinto envergonhado, ante o vosso exemplo, eu que tantas vezes me perturbo, me impaciento e me irrito. Fazei com que vos emite, tornando-me humilde e resignado, sofrendo e aceitando tudo com alegria. Tende compaixão de minha miséria, dai-me estímulo para servir e amar cada vez mais a Deus. É a graça que instantemente vos peço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Milagre. Havia cinco meses que Camila Bourguier sofria horrivelmente de uma enfermidade que não a deixava estar de pé. Tendo começado o exercício da trezena de Santo Antônio, piorou todavia. Recebido os últimos sacramentos, pediu ao Deus toda lacrimosa, que se fosse sua santa vontade, que ela não sarasse. Ao menos lhe desse um pouco do amor que o santo devotava ao Senhor. Confiante, cheia de fé, rezou o responsório ao bem-aventurado, prometendo-lhe três missas e um peso de pão para os pobres. Num instante, voltaram-lhe as forças e saúde. Veio-lhe o desejo de andar e andou. Ajoelhou-se então diante da imagem do santo, dando-lhe graças pela cura portentosa. E agora, vamos rezar o responsório de Santo Antônio, que está na descrição do vídeo de hoje. Responsório de Santo Antônio Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se enfermo o são. Todos os males humanos se moderam e retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-nos os paduanos. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, muito bem. Nós estamos chegando quase ao final. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero vocês amanhã para o nosso oitavo dia da trezena milagrosa em honra a Santo Antônio de Padua. Até amanhã. Que Deus lhes abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto